Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Hoje o Bilbil Sabe é pra você com genética. E este primeiro momento eu só quero trabalhar com vocês, ó, conceitos básicos. Bilbil, quais são os principais conceitos em genética? O que é que eu preciso saber disso? Primeiro, DNA, que é a tua molécula onde a gente encontra todo o teu material genético. Todas as informações estão lá. Então, tua molécula DNA. Esta molécula pode se apresentar de uma forma descondensada, chamada de cromatina, ou condensada, forma o cromossomo. Foi ou não foi? Tranquilo isso? Agora, dentro desse cromossomo, nesta molécula, pedaços pequenos dela que determinam a síntese de uma proteína, a determinação de uma característica, gene. Só que esse gene, ele ocupa um local, um espaço. Ele se encontra em um local no teu cromossomo. Loco e gênico. Foi ou não foi? Deu para entender a parada? Bilbil, e o que é o alelo que tanto se fala em genética? Alelo nada mais é do que a representação literal do gene. Foi ou não foi? São as letrinhas, o A, o A, o B, o B, o C, o C, o C, o B, o B, o Zinho. Foi ou não foi? Dominante e recessivo. O alelo, ele pode ser dominante ou recessivo. Dominante, a gente representa ele como o A, na letra maiúscula. E recessivo, como o Azinho, da forma minúscula. Deu para entender? O conceito seria dominante. É aquele que se expressa sempre que presente. Enquanto que o recessivo só vai se expressar quando em homozigose. O que quer dizer homozigose? Quando os dois são iguais. Recessiva. Beleza? Se eu tiver os dois Azinho, Azinho. Então, um outro conceito que você precisa saber é justamente isso. Homozigoto e heterozigoto. Mor, igual. Zigoto, igual. Então, foi formado por zigotos iguais. Quando, por exemplo, eu tenho o Azão, Azão. Azinho, Azinho. Então, são homozigotos. No caso, homozigoto dominante, Azão, Azão. E homozigoto recessivo, Azinho, Azinho. Já o genótipo e fenótipo, eu tenho a característica em si e a informação. Então, cuidado com o seguinte. O genótipo é a informação contida no meu organismo. Na minha célula. No meu DNA. É aquela informação que eu tenho. E o fenótipo é a manifestação deste genótipo. Beleza? Então, a manifestação do genótipo sob influência do meio, a gente chama de fenótipo. Cuidado. O fenótipo, ele pode sofrer mudanças. Sim. E isso não compromete a integridade do indivíduo na maioria dos casos. Por exemplo, você tem uma tonalidade de pele. De repente, você foi à praia, se expôs ao sol. Você ficou mais escurinho. Porque produziu mais melanina. Seu fenótipo foi alterado. Mudei. Fiquei mais escuro. Mas o genótipo, não. Deu pra entender isso? Tranquilo? Se liga aqui. O Bilbil sabe. Vem.